Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro acompanham de perto a movimentação na fronteira entre Brasil e Venezuela. Nossa equipe acompanhou a chegada de uma venezuelana que passou mal após atravessar a fronteira e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Pacaraima. A falta de alimentos e também de remédios na Venezuela foi agravada nos últimos dias. Sem os mantimentos da ajuda humanitária, a situação está crítica. Em Santa Helena de Uerém, a 15 quilômetros daqui da fronteira, há relatos que faltam produtos básicos. 35 caminhoneiros brasileiros que estão no país vizinho tentam retornar ao Brasil. O vice-cônsel do Brasil na Venezuela veio a Pacaraima buscar medicamentos e alimentos para atender os brasileiros que vivem no país vizinho. Ele tenta liberar a passagem deles de volta ao Brasil, principalmente daqueles que apresentam problemas de saúde. Que tipo de remédio o senhor está levando? Para dores, para pressão alta, problema de coluna, temos análise. Tem várias coisas. O número pode ser muito maior de brasileiros chegando ao consulado, é isso? À medida que a gente tiver, o número só vai aumentando, porque as notícias vão se espalhando e eles vêm correndo ao consulado em busca de assistência. Quantos até agora, pelo menos? Até ontem, meia-noite, a gente tinha 100. O governo brasileiro tem mantido o acordo de escoltar caminhões com os mantimentos até a fronteira com a Venezuela. O Brasil está fazendo apenas a reserva desse material aqui, em Boa Vista. Quem vem buscar é o caminhão venezuelano dirigido por um motorista venezuelano. Então, ele passa, ele conseguindo passar, ele vai até a Boa Vista, pega esses gêneros e volta com eles e tenta passar de volta. Nós não nos envolvemos com essa passagem, nem com o caminhão e nem com o motorista. Então, como o motorista, no caso, não conseguiu passar de volta para a Venezuela e precisava do caminhão para trabalhar, ele deixou os gêneros aqui e estão aqui conosco, estocados. Sem a passagem da ajuda humanitária na fronteira, venezuelanos esperam o fim da crise para retornarem ao país. A situação em Venezuela, de verdade, está cada dia pior. Há pessoas que estão morrendo por falta de alimentos e por falta de medicamentos importantes. E a importância de que passe a ajuda humanitária é que já há pessoas que, de verdade, ameritam essa ajuda humanitária porque estão morrendo nos hospitais por falta de medicamentos e por falta de comida.